A situação complicadíssima e os estragos não foram só em Santo Antônio do Aracanguá não, viu gente? Em Rio Preto, os ventos chegaram a 70 km por hora. Em São José do Rio Preto, a chuva veio acompanhada com fortes ventos. Neste prédio em construção, calhas caíram com a força do vento e foram parar em um terreno ao lado da obra. Um dos casos mais graves foi o desabamento deste barracão no Distrito Industrial. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital de base. Várias árvores também caíram na cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram pelo menos 15. Algumas delas na Avenida Filadelfo Gouveia Neto, uma das principais ligações da região central para a zona norte de Rio Preto. Postes também caíram e parte da cidade ficou sem energia. Esta outra árvore caiu no meio da rua no Jardim dos Gomes e impediu a passagem dos carros e pedestres. De acordo com a Torre de Controle do Aeroporto de Rio Preto, os ventos chegaram a 70 km por hora. Em Mirassol, mais estragos. Uma árvore caiu em cima desse carro em frente à estação ferroviária. Por sorte, ninguém ficou ferido. Uma árvore também caiu na rodovia João Neves, que liga Cedral a Potirendaba. O trânsito ficou interditado por cerca de uma hora. Essas imagens enviadas pelo WhatsApp do SBT Interior mostram a quantidade de granizo que caiu na zona rural de Castilho ontem à tarde. Moradores foram pegos de surpresa com tantas pedras de gelo. Algumas impressionam pelo tamanho. Olha só, o estado de saúde dos dois pedreiros que trabalhavam na obra do barracão é estável. Eles estão internados no hospital de base e um deles deverá ser levado para a UTI ainda hoje para recuperação. Eles não correm risco de morte. De acordo com a CPFL Paulista, 154 mil clientes ficaram sem energia ontem à noite nas cidades que contam com o serviço da operadora. Agora cedo a situação já foi normalizada em Arasatuba e equipes continuam trabalhando para resolver o problema em Rio Preto. Afinal, 4 mil casas continuam no escuro.